Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma feijoada que é só a delícia vamos lá meu povo e agora pessoal nós vamos fazer sabe o que acender o fogo que é para nós poder fazer o nosso almoço deixa eu colocar essas coisas tudo aqui para cá hoje nós vamos ter uma deliciosa feijoada aquelas de primeira vou pegar o saco aqui a gente já coloca aqui por baixo esse saco aqui ajuda bastante vou colocar uns papel higiênico também ajuda acender o fogo e hoje o clima aqui tá bom tá gente chuva choveu muito ontem aqui e olha como é que tá nublado aí ó chuva daqui a pouco agora tá bom não tem poeira mas vai ficar perfeito para a gente ficar aqui no almoço e agora eu vou colocar álcool é ótimo para acender com álcool acendo fogo rápido pronto eu vou botar para cá e de longe meu povo não esquece que álcool é pronto agora só deixar o fogo pegar aí para nós poder colocar nossas panelas no fogo agora pessoal eu vou cortar os ingredientes da feijoada ele aqui ó eu coloquei eles de molho né e agora eu vou cortar eles todinho aqui depois eu vou passar na água quente ainda para cá e é costelinha o que que eu coloquei na minha feijoada costelinha rabo de porco orelha e aqui eu esqueci o nome disso aqui que dá a costelinha também também costelinha eu pensei que era o lombo que é costelinha aqui vai ficar inteiro porque a costelinha aqui não quer cortar vocês ouviram aí os pássaros cantando né agora pessoal vamos colocar detergento aqui fazer aquele mesmo esqueminha para poder não ficar ruim de tirar eu vou largar minhas mãos aqui para nós poder colocar nessa panela a os ingredientes da feijoada ó agora vamos botar a panela para lá vamos pegar esses ingredientes todinho e vamos colocar aqui que é para nós poder cozinhar separado que eu cozinho é os ingredientes da feijoada primeiro né numa panela o feijão em outra aí depois é que eu misturo tudo é eles em outra panela tá bom pronto pessoal já coloquei aqui na panela eu vou colocar muita água não precisa aqui não é muito duro para cozinhar não pronto agora é que agora dá para cozinhar eu não vou colocar mais sal porque como aqui é coisa salgado então mesmo que eu tirei o sal mas eu não vou botar mais sal agora eu vou botar aqui no fogão fogão aqui já tá todo a vapor ó ó o fogão aí agora eu vou pegar outra panela que é para nós cozinhar o feijão e agora aqui ó nessa outra panela vou passar detergente novo que essa opa segura aí que essa aqui a gente vai cozinhar o feijão deixa eu largar minhas mãos aqui de novo agora aqui ó vou pegar o feijão e vou colocar aqui dentro o meu feijão é preto eu gosto de fazer feijoada com feijão preto coloquei ele de molho já tá todo separadinho agora nós vamos colocar aqui ó eu vou colocar aqui umas folhinhas de louro pronto vou também pessoal despelar o alho que é para nós poder colocar no feijão para cozinhar hoje nós vamos colocar no feijão feijoada e o fogo ali tá que tá Agora, pessoal, eu já descasquei o alho todinho Agora eu vou triturar Pra nós poder colocar no feijão Pronto, já tá trituradinho Eu vou só pegar uma colher aqui Que é pra nós poder pegar aqui, ó Agora aqui, pessoal Vamos colocar aqui, ó Opa, voou A gente vai colocar um alhozinho Aqui no feijão Isso aqui eu vou deixar o alho pro arroz E pra o couve que eu vou fazer Aqui também no feijão Eu não vou colocar sal Por causa do sal lá dos ingredientes da feijoada Pronto, essa água aqui já dá pra cozinhar Agora eu vou tapar aqui E vou levar lá pro fogo Agora eu vou botar aqui, ó Vou colocar aqui E agora Quando tiver tudo cozido aqui Aí eu vou misturar nessa panelona aqui, ó Minha panelona de ferro aqui, ó Agora que eu vou fazer a feijoada Agora, pessoal Vamos lavar o arroz Eu vou te lavar o arroz Deixar escorrendo Pronto Vou deixar o arroz escorrendo aqui E agora eu vou pegar aqui pra nós poder Lavar um cheiro verde Aqui, ó Cheiro em verde Aqui também quiser comer Na hora do almoço, né? Pra ele colocar na comida Pronto Pronto Vou colocar nessa vasilha aqui Hoje aqui tá tão bom Fresquinho Que esses dias tava um calorão aqui Um calorão Meu Deus Aqui também já é época de chuva, né? Pronto Deixar tudo aqui Agora, pessoal A gente vai lavar o couve Pra nós poder Fazer ele ressobadinho Agora, pessoal Nós vamos É... Preparar aqui o ar-couve Pra nós cortá-la bem pequenininha Eu gosto de tirar esse talinho Esse talinho aqui Fica meio duro Botar aqui nesse saco Pra depois a gente juntar Esse lixinho tudinho E botar lá fora Vou fazer tudo Essa cor Porque Depois que Que faz ela Ela murcha Agora, pessoal Eu vou cortá-la aqui Bem pequenininha Aqui, pessoal Ó A cor já tá toda cortadinha Agora É só esperar Que eu tô perto do almoço Aí eu fazer ela Vou colocar ela pra cá Vou tirar essa sujeirinha Tudinha aqui Vou colocar aqui Nesse saco E vou lavar a talca Agora, pessoal Eu vou preparar Essa panela aqui Pra nós poder fazer O arroz Vou passar o beijé Pronto Eu vou lavar minhas mãos Pronto Vou pegar um paninho Pra me secar Minha mão E a panela Já pegou A pressão Agora, pessoal Eu vou saber o que Eu vou pegar Essa panela aqui E vou passar ela pra trás Vou colocar a panela Vou colocar a panela Do arroz Aqui, ó Eu vou colocar uma banha aqui, pessoal A colher A costa aqui Não sobe aqui dentro, não Deixa eu pegar outra aqui E já peguei Sem derreter Tá bom E de bota Vou deixar a panela Vou passar pra cá Vou passar aqui Eu vou esperar esquentar aqui Pra eu poder fritar o óleo Fritar o óleo Fritar o alho Então o cheiro Tem um cheiro Tão gostoso Do feijão E da E dos ingredientes Da feijoada Deixar o Fitar bem aqui o ar Agora, pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Que o óleo Tá fritinho Eu vou colocar o arroz Vou pegar o sal Aqui também Vou botar mais um pouquinho De sol Porque como aqui É muito arroz Agora eu vou deixar Fritando aqui bem Mas depois eu vou colocar a água Tá bom? Já tá fritinho, ó Vou deixar aqui Se ficar a água não veio Eu coloco mais um pouquinho Pronto Logo, logo Vou ter almoço A fritinha tá tudo aqui Já cozinhando Aqui cozinha rápido Que eu vou trocar Um de molho Essa daqui também Não é demanda Pra cozinhar E logo, logo Vou ter almoço aqui Pra nós almoçar Uma delícia, meu povo Olha, tá boa Agora, pessoal Nós vamos assar aqui também Uma coxinha de frango Eu já passei ela Na água quente Já temperei E agora Eu vou colocar ela aqui Pra assar E as panelas Tá lá cozinhando Vocês viram aí, né? Que eu já coloquei O arroz no fogo As outras panelas Eu vou colocar essa Coxinha aqui pra assar Porque ela demora Ela é quase uns 40 minutos Porque eu cortei ela Bem sequinha Agora eu vou colocar aqui Vou ligar aqui E agora eu vou programar ela aqui Vou colocar É... 20 minutos Pronto Deixei ela 20 minutos Depois Eu vou Virar ela do lado Pra outra E botar pra assar De novo Tá bom? Agora, pessoal Vamos aqui Dourar aqui no arroz Ó Já tá secando Daqui a pouco Eu vou olhar Pra ver se eu tava bom Ou se eu já tenho que botar mais água E as colheras tá cozinhando Daqui a pouco eu já vou tirar ela Que provavelmente já tá cozida E aqui tá querendo chover Já começou a dar um... Um despedir aqui Como é que o tempo tá, ó? Tá bonito Coisa boa Deixa eu ver se eu tenho que botar mais água Porque eu lá vou ter que botar mais um pouquinho de água Vou Tem que botar mais água Eu vou colocar mais água Porque tá tudo Pronto Agora essa água aqui dá pra funcionar Eu vou tapar Pronto E como faz pra lá e pra cá Logo que o vento hoje Tá bom Graças a Deus que refrescou Que tá muito calorão aqui Meu Jesus amado E agora refrescou assim, ó Fica de boa Agora, pessoal Nós vamos lavar essas laranjinhas aqui Pra nós poder É... Comer ela depois do almoço De laranja Com feijoada Combina Fica aí, né? Ué! A gente perdeu pra vivo Não tem coisa Deixa eu ver como está o arroz aqui O arroz abateca demais Eu vou tampar ele todo completo O fogão que tá que tá? Ê! Coisa boa Esse fogão aléia, meu povo Não gasta gás Não é como a minha Bastante no gás Né? Agora vamos ver aqui Pessoal as coxinhas Acabou ainda não Vou virar elas todinhas aqui Tá meio escuro aqui Mas dá pra vocês verem Eu vou colocar aqui De novo Fechou Agora eu vou programar aqui de novo Deixa eu ver aqui o arroz Como que está Ó, tá quase conseguido Agora, pessoal Eu vou tirar essas panelas aqui Porque eu creio que é já cozinado Pra pra cá É só que eu vou botar pra cá Vou esperar elas tirarem a pressão todinha Pra mim saber se ela tá cozinha E agora nós vamos fazer outra técnica aqui agora Deixa eu pegar a panela aqui Que nós vamos fazer o couro Eu vou colocar detergento aqui Vamos lá minhas mãos Vou pegar um paninho aqui Pra me secar minhas mãos Vou trazer a panela pra cá Vou pegar o óleo aqui Olha não, agora é de pôr Não tempero com óleo não Vou botar pouquinho Pronto Quando ela estiver aqui no pôr Eu vou botar o alho Aí eu mostro pra vocês Tá bom? Vou botar o alho aqui, ó Deixa eu dar uma fritadinha aqui Eu vou colocar a couro Vou pegar o sal Vou botar o alho aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu fritar mais Porque eu vou botar bem fritinho Agora eu vou colocar a couro aqui Vou colocar aqui um pouquinho de sal É foquinho É foquinho Porque depois que murcha aqui Deixa o sal Aí tem também Vou colocar mais retorno Agora eu vou colocar o alho Agora eu vou colocar o restante da couro Agora pessoal, eu vou tirar Vou botar o alho aqui na casa Eu vou tirar esse arroz Que ele já tá cozido Vou botar uma coisa pra cá Olha Panela de arroz Quentinha Agora eu vou tapeçar a boca aqui Porque ela tá vindo água O fogo pra cá Tá querendo só pegar meu braço Vou deixar só um pouquinho aqui Depois eu volto a mexer E já vai tá pronto Agora pessoal Vou colocar o cheiro em verde aqui Que delícia Meu Deus Vou dar uma misturadinha aqui Que cheirinho gostoso E agora pessoal Tá pronto Tá pronto Agora eu vou tirar daqui do fogo Pra não queimar Deixa eu ver Não, ainda tem pressão Vou esperar Sai a pressão um pouco completa Agora pessoal Vou passar o detergente aqui também Nessa panelona Ela é preta Mas se não passar o detergente Não vai sair o carvão Nós vamos botar um pouco na feijoada Nessa panela Pronto Agora nós vamos aqui para o fogão Vamos botar essa panela aqui É Agora Deixa eu pegar um paninho aqui Que essa panela aqui tá quente Deixa eu cargar aqui Agora eu vou botar essas panelas pra cá Agora eu vou dar uma olhada Se é que os ingredientes É que já Já cozinhou Vamos ver Já cozinhou Olha Tá cozidinho O feijão Agora eu vou pegar esse feijão E vou colocar aqui Agora eu vou ver Aqui a outra Deixa eu só pegar um garfinho aqui Pra me ver se ela Não vai com uma colher Tá cozido Tá cozido Tá vendo Cozidinho Agora eu vou pegar esse aqui E vou colocar aqui dentro também Um caldo em tudo Vou esperar ela Olha Eita Que delícia Meu povo Olha Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de De pátria Pra ficar defumada Vou colocar tudo Olha Que delícia Agora eu vou deixar ela aqui Fezer bem Pra os temperos Da carne Entrar no feijão Olha pessoal Ó Tá prontinha Olha a nossa feijoada Que coisa boa Meu povo Pronto Agora eu vou preparar aqui Pra nós poder almoçar Agora pessoal Eu vou arrumar meu almoço Deixa eu pegar aqui Mais outras coisas aqui É pra mim pegar A cova Ela chega pra cá É a panelinha de arroz Nós vamos botar aqui a cova A cova aqui é coisa boa Vou botar aqui o arroz A feijoada Que não pode faltar Que delícia Eu vou pegar um garfo aqui A manhã degustou Tá Ah eu vou botar aqui o meu prato E vou dar uma olhadinha aqui Pra ver se já Se já assou Ó Tá assadinha Ó Assadinha Agora eu vou botar aqui no meu prato também Deixa eu botar pra cá E agora nós vamos degustar essa delícia Hum Que gostosura Esquentou Vamos ver aqui Que a gente tá boa Tá quente Viu Hum Que delícia Tá uma delícia Pronto pessoal Agora eu vou terminar de almoçar E daqui a pouco vai ter um cafezinho Só a delícia Agora pessoal Depois do almoço Fazer o cafezinho Passar um detergentinho aqui Pra poder Se soltar Facinho Eu vou largar minha mão aqui Pronto Agora nós vamos botar aqui no fogo Deixa eu coisar o fogo aqui mais Só que pertinho Porque como não tem panela lá Eu vou botar só aqui Aí quando eu estiver Pronto aqui Aí eu vou botar o açúcar Vou aproveitar essa água também Pra me lavar a garrafa Porque eu gosto de lavar a garrafa com água quente Aí depois eu faço o café Tá bom meu povo Água já esquentou Agora eu vou aqui ó Lavar a garrafa Essa buchinha daqui Aqui ó Vou lavar de novo Pronto Agora eu vou levar Placar de novo Eu vou já botar o açúcar Peraí que eu vou pegar o açúcar aqui Tá meu povo Puxando pra panela Quer virar Sossega aqui Panela Agora eu vou botar um açuquinho aqui Café Coisa boa Colocar um pouquinho de açúcar Deixa eu ver aqui Se tá bom de açúcar Não, botar mais um pouquinho Pronto Agora tá bom Quando vocês verem aqui Aí eu mostro vocês Eu vou passando o café Tá bom? Agora pessoal Eu vou colocar o pó aqui Esse aqui tá bom O café não é muito assim não Esse café aqui é forte Agora eu vou pegar o café lá Que já tá fezendo Cafézinho Nesse frio Sua esquerda Não dá pra mostrar Pronto Deixa eu levantar aqui Pronto Agora eu deixei de uma vez Vem aqui Pronto Agora eu vou tapar E vamos ver se o cartete Tá travado mesmo Cafézinho Ó Ô Delícia Desfriar Que o negócio tá quente Hum Uma delícia Então pessoal O vídeo de hoje foi esse E eu agradeço cada um de vocês Ó Um beijo E até o próximo vídeo Meu povo Tchau 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 Obrigada.